James Roberto, sou fanático por Velozes e Furiosos, isso já tem 21 anos. Sim. Sempre considerei uma das melhores franquias mais bem dubladas já, mais de bem dubladas, já aprendemos muitas coisas com o Toretto. Olha, olha ele, novinho. É, ah, isso é sensacional também, né, cara? Impressionante, né? É um, é bem, tem coisas que são, ficam marcadas, né? Tem coisas que a gente realmente não tem como falar. Esse cara, eu adoro também em Velozes e Furiosos, tem gente que acha uma besteira, tem gente que não consegue ver porque é muita mentira, mas é isso aí, tem, é isso aí. Quem é que sua mulher não gosta? Ela adora. Ah, é? O pai dela detesta, ela fala, não consigo ver a metade, porque é muita mentira. Quando chega uma mentira, o filme já começa mentira, 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 aí eu desisto, eu vou embora. Tem gente que deteste por causa disso, eu amo por causa disso. Mas a gente tem coisa mais mentirosa do que Avengers? É, exatamente, exatamente. É porque essa aí, ela te joga a mentira na cara, né? Olha aí, ó, chapá! Cara, eu acho assim, primeiro, eu acho essa franquia genial. Eu acho também. Genial. Acho admirável, porque ele pegou um nicho, viu que, né, no primeiro... Teve uma visão incrível. Uma visão de produção, de empreendedorismo absurda, deve ter ganho... Viu que gastou cinco, ganhou setenta no primeiro. É. Né? E... Com todo respeito, ele não é nenhum Laurence Olivier. É. Né? É. É, vamos e convenhamos, ele não é. Serve bem a esse... Exato, a esse tipo de papel, né? Esse tipo de personagem. E... Ficou milionário. Graças a Deus. É. Diverte as pessoas, me dá trabalho, nos dá trabalho. Né? Então, eu acho... E... E marca. A minha irmã, por exemplo, a minha irmã é muito ligada em carros e nesses gadgets, né? Em celular. Ela adora essas coisas. Né? Celular, pra mim, tem que ligar. Fotografar e filmar. Eu não tenho tanta essa ligação. Meu, dura anos. Eu tenho o iPhone, ele não fala, ah, por si eu tenho o iPhone. Não, cara, eu não tenho o iPhone por ser o iPhone. Eu tenho o iPhone, porque o iPhone, ele dura muitos anos. Exatamente. Eu tô com um... Android agora. Ele tá já... Ele tá durando. Os outros iam embora em, no máximo, dois anos. Esse já tá... Tô adorando. Falar até baixo pra ele não ouvir. É. Porque... Posso chegar lá e o filho da puta desligar. Eu ouvi o que você falou. É. Acabei. Tá? Vai gastar dinheiro agora. E... E ela ama essa franquia. Porque ela adora carro. É, é, é. Ela adora velocidade. Ela adora carro. Ela dirige feito uma louca. Entendeu? É quase assustador andar com ela. É de você mesma que eu estou falando. É. Recado direto. A gente é muito, né? Ela é louca dirigindo. Então, isso aqui obedece um... Compreende um lugar legal. É. É. É de aventura, né? Exatamente. Da velocidade, dos carrões. É... É... Da coisa muito básica do bem contra o mal. É. Né? Tem um episódio dele, um dos filmes dele, que é o que tem o filho, quando aparece o primeiro filho... O primeiro que aparece o filho dele... Né? E... E assim, não me dá o menor trabalho dublá-lo, né? Não dá. Não. É. Eu coloco a voz grave no meu máximo, que ele é o meu máximo de grave. Não tem mais grave do que isso. E... Você disse que eu sou debochado, irônico. Que sou mesmo. Né? Não é nenhum malólogo shakesperiano, né, querido? Não, não, não. Não tem que pensar muito, né? Não tem uma verdade de Chekhov nessa porra, né? Não tem. É, vamos lá, porra. Vamos lá, né? É. Pisa fundo, galera. É. Não, esse pisa fundo, galera, se você parar pra pensar... É. O pisa fundo, galera, pode ser um pisa fundo que vai depender muito da profundidade... Da pisada. Da pisada. Entendi. Entendi. Não tem fim. Não tem fim. Obrigado.